Boa tarde a todos que estão participando aqui conosco neste evento online, né? Boa tarde aos estudantes, aos professores, aos pesquisadores, ao público em geral, sejam todos bem-vindos à nossa mesa redonda de hoje. O meu nome é Silda Morelli e eu atuo como professora aqui de língua portuguesa do IFES, do campus Piuma, e eu saúdo também aí os nossos palestrantes, os professores doutores da Universidade Federal da Bahia, e é com muita honra tê-los aqui conosco neste evento tão importante na nossa área, né? De ensino, pesquisa e extensão de todo o Instituto Federal do Espírito Santo. Uma boa tarde a vocês, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar então, né? A nossa mesa redonda de hoje, todos já sabem, o tema é filosofia, arte, ciências, ciência e mística como potências criadoras de uma H-educação, e eu vou apresentar primeiro os nossos palestrantes, para que depois nós comecemos a nossa discussão. A nossa palestrante, nós temos a professora doutora Verônica Domingues de Almeida. Boa tarde, professora Verônica. Olá, boa tarde, Silvia. Ela é graduada em pedagogia, mestre e doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia. Durante 15 anos, ela atuou na educação básica, em redes públicas e privadas de ensino, foi docente no curso de licenciatura em computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA. Atualmente, é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, atuando na faculdade de educação, no curso de pedagogia, e ela coordena ainda o curso de mestrado profissional em educação do programa de pós-graduação em currículo, linguagens e inovações pedagógicas. Vou apresentar agora a professora doutora Silene Nascimento Kanda. Boa tarde, professora Silene. Boa tarde, boa tarde. Ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, UFBA. É graduada em pedagogia, mestrado em educação na Universidade Federal da Bahia, e doutorado pelo programa de pós-graduação em artes cênicas, UFBA. Possui experiência em escolas, universidades, ambientes não escolares, movimentos sociais, nas áreas de educação e de teatro. Vou apresentar o professor Dante Augusto Galeff, que possui graduação em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, e doutorado em educação pela Universidade Federal da Bahia. É atualmente professor titular da Universidade Federal da Bahia, lotado no Departamento de Educação II da Faculdade de Educação. Ele é escritor e é palestrante. E todos os nossos convidados também são professores integrantes do grupo de estudo e pesquisa em filosofia, arte e educação FIAR e FACED UFBA CNPq. Boa tarde, boa tarde. A todas, a todos. Boa tarde. Podemos começar, então, as nossas discussões? Professora Verônica, a palavra é sua. Bom, eu quero iniciar agradecendo ao convite, através de SILDA, mas extensivo a toda a rede federal de educação do Espírito Santo. Dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui com esses dois colegas que eu tanto admiro e que eu tenho um prazer imenso de dialogar. Dante, que foi meu professor, orgulhosamente eu digo isso, e SILENE, que é uma grande colega e amiga de longas datas e que nós nos reencontramos novamente na universidade. Então, é um momento festivo estar aqui com esses colegas e também conversando com os profissionais da educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Bom, dito isso, eu vou apresentar também, falar rapidamente sobre como é que vai funcionar aqui a mesa, que a gente tem o hábito, né, SILDA, de chamar mesa redonda. Mas, em termos tecnológicos, no tempo do distanciamento, a mesa acaba ficando vertical, horizontal, acabamos ficando, e a parte, a gente vai tentar produzir simbolicamente esse círculo que é o sentido das mesas, né, esse sentido de comunhão, de partilharmos, estarmos todos na mesma altura, na mesma ligação. Bom, então, para que a gente... Diga, SILDA. É cada um no seu quadradinho, mas todos interligados, né? Exatamente. Então, nós vamos, para tentar criar esse clima aí da interligação, né, desse círculo dialógico, a nossa conversa hoje vai ter esse próprio nome, conversa. Então, nós não teremos, assim, explanações separadas, então nós vamos desenvolver o raciocínio a partir dessa temática que é cara a nós três e acredito que há muitos de vocês que estão aqui conosco. Então, não aguardem essa divisão separada das falas, nós vamos conversar sobre esse assunto. Para iniciar, para disparar, como disparador da conversa hoje, eu vou ler aqui a sinopse desse livro, Gaia Educação, é um livro, é Gaia Educação, Arte e Filosofia da Diferença, é um livro publicado pela editora Pris e de autoria da professora Paola Zordain. Ela é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela, o livro, ele é um livro que tem inúmeras ilustrações também da própria autora e ele faz essa discussão aí ampliada do que seria essa Gaia Educação, que tem uma relação com temática, com a temática geral da jornada, não é? De vocês. Bom, então, deixa eu botar os óculos aqui para poder conseguir ler. Então, Gaia Educação existe em prol da Terra, na tentativa de que as forças da natureza e a saúde do planeta estejam acima dos dramas humanos. Embora se almeje a conservação da biodiversidade, a proteção dos mananciais e o manejo sustentável dos recursos naturais, compreende-se que, sem uma radical mudança filosófica que modifique os valores e a relação entre os corpos, não haverá soluções ecológicas e nem mínimas garantias de saúde para todos os tipos de vida na Terra, inclusive a vida humana. Bom, com Nietzsche, essa mudança foi clamada no século XIX e, ainda hoje, analisar e compreender algo perspectivamente é raro. Em busca de variações de perspectivas, uma educação como Gaia, uma educação terra, uma educação mãe, possibilita uma maneira poética de aprender e de ensinar as matérias que se oferecem à vida. Com a filosofia da diferença, se apresenta a composição de um pensamento gráfico e escritural que traz efeitos pictóricos numa disseminação explicativa das variedades conceituais. Plano, pele, sensação, figura, corpo, monstros, máquina, multiplicidade, matéria, devir, paisagem, perceptos, afetos, eterno retorno, caosmos. E aqui eu acrescento, que não conta no livro, mas conta na nossa roda, uma mística para se falar de Gaia Educação. Provar a matéria dos conceitos criados para pensarmos a Terra e o que transcorre em sua superfície implica mergulhar no caos e aceitar a falta de razão da própria existência, aquilo que Nietzsche exclamou como sentido dionisíaco da arte. Não temer um conceito, criação para suportarmos o caosmos em que vivemos, é encarar as forças impensadas da Terra. Embora a criação tenha como objetivo a definição de uma forma, é na dissolução que a natureza da matéria informe se mostra, pois excede o organismo e faz um corpo pleno, sem órgãos, o qual, pintado e desenhado, cria uma derme integrada à paisagem. Geoplástica, com perspectivas de pensamento múltiplas, Gaia Educação abre possibilidades para propostas ecosóficas e ecológicas que se efetivem em um novo modo, e aqui eu acrescento, de pensar e sentir e viver a vida. Então, pensando aí nessa Gaia Educação que envolve uma mística, a filosofia, envolve a ciência, envolve a arte, é que nós vamos hoje dialogar aqui com essas provocações que tanto interessam a todos nós. E aí eu faço a palavra rodar agora, e daqui a pouco eu tomo ela de volta, e aí a gente vai desenvolvendo aí o diálogo. Maravilha, vamos conversar. Eu também gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela realização dessa atividade, desse evento acadêmico de integração do IFES, e dizer, é importante a gente falar desse tema, um tema que ao mesmo tempo é amplo, é um tema que possibilita que a gente puxe diversos fios, e ao mesmo tempo tão vital e tão necessário. e ao mesmo tempo nem sempre a gente consegue ver essa trama. Então, essa tentativa da gente, nessa conversa, poder tramar, quem sabe filosofar, quem sabe sentir e inspirar novos pensamentos, pensamentos, ideias e ações. Verônica traz aí um fio da meada importante para pensarmos essa gaia educadora, essa gaia educação. E para pensá-la, eu queria, no lugar de escrever, digamos, de escritora, de poeta, eu gostaria de começar com um poema que fala de filosofia, para a gente poder parar para apreciar um pouco dessa gaia educação. Eu escrevi esse poema no início da pandemia, no ano passado, e a Verônica já até conhece esse poema, não sei se está lembrada, mas conhece. Eu gostaria de dedicar, justamente por ser o título, Filosofia é o nome do poema, então eu dedico hoje ao professor Dante, professor da filosofia, filósofo, e é um texto que, é um poema que trata sobre justamente o tema educação. Então, vamos lá. Eu falei ao passarinho, a vida está em risco, a sorte é dado lançado, ele não para de cantar. Conversei com um cacto no canto de minha sala, ele se vê inerte e intacto, sentindo a seiva da vida. Eu bradei, gritei, apelei, e a morte nos espreita ao gavião, a dar o bote, insensível ao meu pânico. Saber que se pode morrer, admirável loucura humana, a existência é objeto de luta, faz a inteligência não cessar. Em um mundo pós-pandemia, a gente reinventa a sabedoria, a penura da vida é combustível para a inquietude da filosofia. E aí, pensando um pouco sobre... Obrigada, Viva Poesia! Mas pensando um pouco nesse filosofar enquanto atitude de inquietação, de reverberação do mundo, de provocação do mundo, me lanço a pensar um pouco nessa Gaia. Essa Gaia que... A gente vai poder ter várias fontes, desde os mitos e filosofias, para entender que Gaia... Claro, muito antes da Grécia, mas citando um pouco essa Gaia como deusa grega. Eu queria rapidamente mostrar essa Gaia, porque eu não sei se todo mundo já teve imagens artísticas, acesso para ver essa Gaia como... Para além de apenas uma biosfera, ela é representada como mãe, como útero, como cuidado, proteção, de um ecossistema que é extremamente sofisticado e interligado, e que existe para gerar a vida. Isso não quer dizer que não haja também processos de destruição próprios, dos próprios ciclos, na metáfora da vida feminina, que sangra, que também nutre, e que também gravida, e que também... E que dá vida. Pensar nesse lugar de cuidado, de escuta, de vida e de estética dessa mulher, dessa mãe terra, metaforicamente falando, a gente vai trazendo um pouco dessa imagem para a gente poder pensar justamente nessa mãe terra, nessa Gaia, como um lugar de educação, como um lugar de que tudo se conecta do ponto de vista para a existência. E isso, a gente vai entender que... Entender a Gaia não apenas pelo sistema... Não apenas como biosfera, como eu estava colocando, mas como um sistema fisiológico que é dinâmico, que é rico, e que atua o tempo todo em todas as esferas para produzir vida. E aí, pensando em educação como vida, e pensando um pouco nos oprimidos e nos povos originários e que cuidam da mãe terra e que trazem um outro conceito de cultura, de educação, de política, que não é necessariamente novo. Isso é muito antigo e ancestral, e que traz na voz, por exemplo, do Ailton Krenak, ao trazer a questão do amanhã, a questão do futuro, quando ele vai dizer que não percebe, ele vai dizer, eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmo é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. E ele vai falar da necessidade de silenciar e de ouvir. E como as pessoas, muitas vezes, do mundo, desse mundo ocidental, já estão acostumadas com o pragmatismo do dia a dia, imediatismo, consumismo, individualismo, e tantos outros ismos, consideram estranho quando o veem, por exemplo, conversando com uma árvore, abraçando a árvore, ou conversando com o rio, ou contemplando uma montanha, como se isso fosse uma espécie de alienação. Mas, na verdade, é uma espécie não só de contemplação, mas a busca desse momento presença, desse tempo, e que, muitas vezes, a gente vai ouvir por aí, no cotidiano, de que a vida não pode parar como política, como necropolítica, de destruição, não como vida, mas como destruição da própria vida. E aí a gente vai partir, por exemplo, e não vou passar a palavra para o Dante para a gente poder rodar um pouco a conversa, mas eu queria trazer como referência avisar um pouco da obra A Peste, de Albert Camus, quando ele vai te falar dessa peste que pode ser que ela venha, passa, nos afete, mas que, intimamente, o coração do ser humano, a, vamos dizer, a existência humana na Terra não se modifica. Então, é um grande perigo das grandes pestes, ao mesmo tempo que promove mudanças e que nos exige pensar um outro lugar de educação, ao mesmo tempo é o lugar também de, desse risco de que nada se modifique e de que a gente passe por uma pandemia, por exemplo, e que nada se altere do ponto de vista de revermos a vida no planeta. O planeta tão açoitado, dizimado, vem como resposta, hoje, como uma mãe gaia, como uma gaia que educa e podemos fazer referência à cruel pedagogia do vírus, do Boa Ventura de Soda Santos, ao trazer uma necessidade de reaprender na pior forma possível, não que eu seja a favor do sacrifício, nada disso, essa visão da culpa, o sacrifício, ao contrário, sou do lugar da poesia, da extasia, das artes, e daqui a pouco eu entro nesse assunto, mas entendendo que essa cruel, essa pedagogia, esse modo de aprender acaba sendo, é cruel, a gente considera cruel, mas é uma forma através das forças mesmo, dos ciclos naturais da natureza, a gente parar para perceber a necessidade de não sermos, não segregarmos, e sim congregarmos, não trabalharmos, será que a gente vai conseguir superar esse individualismo, essa correria, será que a gente vai conseguir parar de fato? A gente nem conseguiu parar o país, as pessoas morrendo, tudo acontecendo, nessa necropolítica, será que a gente vai conseguir ser mais solidário em um momento que precisamos e que o planeta pede de nós um lugar de solidariedade, de cuidado, de proteção para a vida não só humana, mas para a vida como um todo. Eu vou passar a palavra para a Dante, depois a gente vai circulando um pouquinho mais. Boa tarde, gente, boa tarde, boa noite, já estamos no limiar, passagem do dia para a noite, pelo menos aqui, entre nós, mas 18 horas é mais ou menos isso. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa redonda, que o redondo fica por parte da nossa imaginação, mas é um redondo imaginário, e podemos estar trocando impressões e compreensões em torno dessa maravilhosa trama que envolve os processos criativos do ser humano na sua integração com Gaia. O ser humano sem Gaia é um estúpido, é um prepotente, é um destruidor, é um predador, ele é um assassino, ele é um, enfim, aquele que age acumulando, desfazendo, impondo o seu império. Nós estamos pensando numa perspectiva da diferença, da diferença inspirada na própria obra que a Verônica apresentou no início, Gaia Educação, ela se inspira em Nietzsche, ela se inspira no pensamento da diferença, ela se inspira em Deleuze e Guattari e nós estamos ousando acrescentar um quarto elemento que é o elemento da mística que o Deleuze e Guattari com toda a sua europezice não foi capaz de colocar, mas nós podemos com a nossa americanice, ou melhor, com o nosso lugar de multiplicidade, de variedade, de mescla, introduzir o elemento místico, não para fazer confusão, exatamente para chamar a atenção de que as formas de criação são modos de produção ou de arte, ou de ciência, ou de filosofia, ou de mística, compreendendo o místico não como uma religião, a religião que sabemos como funciona do ponto de vista da organização social como um dispositivo de controle, uma religião que, na verdade, tem uma relação direta com o agenciamento do poder instituído, do poder real, do poder daqueles que ocupam os lugares de primazia em relação aos outros. Então, falamos da mística como uma experiência de contato direto com aquilo que a vida é, seja do ponto de vista da arte, da ciência e da filosofia, mas vamos colocar esses registros nos seus devidos lugares, porque eles são distintos e complementares, porque se a arte produz perceptos e afetos, é o mundo dos perceptos e afetos, se a ciência é o mundo das funções, das proposições, se a filosofia é o mundo dos conceitos, a mística é o mundo dos intuitos e das conexões diretas do ponto de vista de um conhecimento que se dá intuitivamente, não se dá por meio da representação, não se dá por meio da discussão que a filosofia faz, que a ciência faz, que a própria arte apresenta no seu plano de, digamos, de composição, no seu plano de expressão e de composição. A mística é aquilo exatamente que nos atravessa como experiência direta. E não estou falando do misticismo que pode ter uma conotação negativa e tem, porque nós vivemos uma sociedade manipulada psicologicamente pelo misticismo que é baseado no medo psicológico, que é baseado no temor daquilo que, digamos, caracteriza a fragilidade humana diante do seu destino, do seu destino trágico, que é a morte, aquilo que nos conduz ao fim. Aliás, o Nietzsche, como uma inspiração do início, é aquele que vai dionisíacamente pensar uma arte que interrompe esse elemento da plasticidade que é tudo, digamos, que é tudo concilia do ponto de vista de uma representação, introduzindo o elemento sonoro, musical, mais próprio daquilo que é a visceralidade do impulso dionisíaco, que também é extremamente perigoso. A gente não pode só viver do dionisíaco, porque ele em excesso também é destrutivo. Temos que combinar os dois elementos. Mas também para chamarmos em causa que nós vivemos um momento em que a vida do planeta está em questão. Não está em questão porque algum Deus determinou isso. É pela ação humana. Vivemos hoje um momento chamado antropoceno, que é um momento geológico em que o ser humano é aquele que é o predador, é aquele que usurpa da natureza. Ele não tem respeito pela mater, pela mãe, terra, gaia, que o constitui, que o alimenta, que o nutre e que o sustenta. Ele é um destruidor do seu próprio ambiente. Ele é um destruidor do seu próprio ambiente, ele é um destruidor das relações sociais que deveriam ser relações de respeito, ele é um destruidor das ecologias espirituais, como muito bem coloca Guatari, ou ecologias mentais, e ele é um manipulador das ecologias eletroeletrônicas que hoje são a base das redes sociais e que formam um mundo paralelo muito forte de compreendermos como é que a sociedade de hoje é uma sociedade da transparência, é uma sociedade do controle, através daquilo que cada um consome diariamente no seu celular, acessando sua rede. Então, nós estamos diante de questões de vida ou de morte, trágicas, que dizem respeito às técnicas artísticas, às técnicas científicas, às técnicas filosóficas e às técnicas xamânicas de acesso direto à divindade que está em tudo. Vamos dizer que o místico é aquilo que o Krenak com sua sabedoria, você colocou aí, Silênio Krenak, como uma referência para nós, hoje é uma grande referência de pensador, de pensador de Gaia, de pensador que está nos alertando em relação àquilo que vem como consequência de nossas ações inconsequentes, inconscientes, de destruição daquilo que é o plano da vida, não só ambiental, mas da vida social, nas inter-relações, nos cuidados, naquilo que poderia proporcionar uma variação infinita, porque somos variação infinita, a identidade não nos dá conta daquilo que somos, por isso a diferença é um campo que se abre como um horizonte de sentido, para que aprendamos uma ética e uma estética que nos permita conviver com a totalidade das coisas, não excluindo nada, incluindo tudo, o que é uma lógica completamente diversa da lógica do capital imperial, que hoje domina, que ela sempre dominou, mas que hoje domina de uma forma extremamente agressiva. o capitalismo mundial integrado, ele não tem medidas, ou seja, ele não tem, ele não sabe dizer que está bom, eu já cheguei a acumular bastante, ele quer mais e mais, esse mais e mais do acúmulo do capital implica no que estamos vendo como destruição dos equilíbrios de Gaia e do modo como Gaia poderia ser esse grande laboratório de expressão, de desenvolvimento da multiplicidade, ou seja, de uma humanidade diversa, capaz de cuidar das suas crias, nos seus processos transformativos, trágicos, perenes, eternos, mas capaz de ter um saber, Gaia, uma ciência, já dizia Nietzsche ali, uma Gaia ciência, uma ciência dos fatos, uma ciência da vida mesmo, algo que nos oriente para uma vida criativa, capaz de superar os obstáculos, que são os obstáculos que participam de quem vive, quem vive está com problemas, quem nasce, nasce com uma carga de problemas e precisa exatamente seguir adiante resolvendo suas questões, encaminhando soluções para o seu fluxo vital, sabendo que todos nós estamos aqui de passagem e talvez sejamos seres eternos, de um ponto de vista não pessoal, mas de um ponto de vista daquilo que é a matéria e a energia, que é tudo conforma, tanto em Gaia quanto em todos os universos visíveis e invisíveis. Passo a palavra de novo a quem quiser, a Verônica. Certo? Vamos lá. Seguindo esse jogo explosivo, poético, plástico, enfim, e musical. a sua fala. Diga, Silda. Posso fazer só um comentário em relação aí, o professor, vocês estão falando muito do Krenak, eu tive a oportunidade de ler também os livros dele, no grupo de estudos do meu professor orientador, e ele também critica muito a humanidade como algo que seja separado da natureza. Então, assim, essa Gaia é a questão do ser humano estar interligado à natureza. Nós somos parte da natureza. Nós somos natureza. Nós somos natureza. Nós somos parte, nós somos natureza, 100% natureza. Nós somos a natureza em ser humano. Como diz Edgar Morin, 100% natureza, 100% cultura, não tem essa separação, não. O homem moderno criou essa separação na sua pretensão de uma razão superior, de controle. E esse ser eterno, esse ser eterno de eternizar também os nossos atos em relação também à natureza, que eu acho que é o que a gente deixa para toda a nossa geração. A gente deixa um legado, e esse legado vai ser através da nossa relação com a natureza em si, que somos nós próprios. Bem, é interessante que quando eu dava aula para crianças, ainda muito imatura, no próprio campo da docência, eu já me perguntava por que que, ao dar aulas de ciências, por exemplo, a gente não partia de uma visão ecossistêmica do assunto e a gente permanecia reproduzindo a ideia de que o ser humano era algo à parte, que o ser humano não era natureza. Então, para mim, ainda lá, quando eu estava começando a dar aula para crianças, eu ficava me perguntando o quanto isso não poderia ser prejudicial, esse deslocamento. E aí, na fala de Dante, já estou saindo totalmente do roteiro que eu preparei e isso é ótimo. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Ótimo! Eu me remeti a Hannah Arendt, tá? Quando ela traz o amor-mude e ela tem uma citação, eu fui buscar aqui no Google rapidamente para poder compartilhar, que ela fala assim, bom, eu achei que eu tinha encontrado a citação que eu queria, mas eu já vi aqui que não é, porque eu botei rapidamente, Dante passou a palavra para mim, é a citação, se você alguém lembrar aí, me completa, onde ela diz que a educação é o momento em que a gente decide se vai amar suficientemente os mais novos, no caso, os recém-chegados, para fazer não com que eles reconciliem-se com o mundo como está posto, mas que recriem e reinventem essa própria humanidade como ela está posta. E aí, nesse trânsito de pensar em toda essa catástrofe que nos assola ainda hoje à tarde, na mesa que eu tive, hoje está um dia realmente festivo, eu preciso fechar a minha conta hoje só com graças, mas eu falava a respeito da perspectiva de formação que nós desenvolvemos enquanto humanidade e como isso pode estar ligado com essa visão catastrófica, visão não, com essa situação catastrófica que nós estamos percorrendo, né, enquanto seres humanos, históricos, sociais, contadores de histórias. E aí eu falava a respeito do quanto as ideias do empirismo, do racionalismo, do positivismo, não condenando-as, porque é importante que quando a gente faça uma crítica, a gente situe que essa crítica é em relação ao contexto atual, não necessariamente à história do nosso processo humano, nosso processo histórico-humano, a história do nosso pensamento, mas como essa lógica racionalista, positivista, empirista, foi responsável pela ideia de uma formação desvinculada da vida, de uma formação muito voltada para com que desempenhemos finalidades que são postas de modo exógeno ao nosso percurso, para que a gente desenvolva uma formação que nos contemple, que nos coloque em determinados papéis. Então, por exemplo, ser cidadão, ser ser humano crítico e ativo, ser trabalhador inserido no mercado de trabalho e tantos outros papéis que não necessariamente são vinculados ao nosso percurso de subjetivação enquanto livres, quando a gente nasce, nascemos condenados e ao mesmo tempo nascemos livres. É um paradoxo interessante. E aí, ao mesmo tempo, nesse percurso histórico, eu falo quanto a revolução quântica e a revolução digital vêm provocando mudanças que são simbolicamente retratadas nas alterações do nosso cotidiano, na forma das relações pessoais e familiares, nas estruturas organizacionais, nas áreas científicas, nas novas profissões, nas ideologias, nos valores civilizacionais e que contribuem para que a heterogeneidade, a diferença como princípio, nos encharque, usando aqui um termo que Paulo Freire usava bastante para falar para que nós encharquemos a nossa razão de emoção, então, de que a diferença nos encharque. Porém, aí a gente se encontra com um processo que realmente eu não consegui até o momento construir um pensamento que tivesse uma linha coerente sobre que movimento é esse, estamos numa modernidade tardia, estamos numa pós-modernidade, eu prefiro pensar que nós estamos em coexistências das temporalidades humanas continuamente, mas ainda assim é complexo. Então, assim, aquela ideia de formação homogeneizadora, linear, fazia com que a gente tivesse possibilidade de programar o futuro com quase nenhum erro, com quase toda a segurança que foi arrebatada pela Revolução Quântica Digital, que nos deixou na incerteza e o quanto isso pode ser rico para nos libertar das amarras de subjetivação exógenas, processos de alienação do nosso desejo, da nossa essência de liberdade, nos deparamos com a necessidade de colocar esse percurso em suspensão, porque diante de tantos aspectos, mais especialmente a... Vou enumerar aqui alguns, ao advento que ocorreu em diversos espaços do planeta, inclusive no Brasil, no Brasil tem um agravante profundo, no qual forças autoritárias próximas ao totalitarismo ascenderam no campo político, fazendo uso da democracia para tal. também estamos em suspensão devido à manutenção de altos índices, sejam esses índices de tentativas ou de tentativas concretizadas, de extermínio das diferenças e, o que é pior, extermínio de vidas diferentes. Também pela emergência da mentira rasa, da mentira rasa e generalizada como meio de controle de mentes e de corpos, pela ascendência de um projeto de poder pautado em uma fé que modela as faces em formas, fortalece fronteiras, expande muros e enringece as relações. E pelo risco a que entra fortemente, a Gaia Educação está em todo o contexto, mas aqui é bem direcionada, e pelo risco de aniquilação da espécie humana diante da destruição da natureza. E aí cresce a crença de que a barbárie destes tempos, como a barbárie de todos os tempos, está no pensamento simplificante. Não sei se estou sendo simplista, mas no pensamento simplificante nos leva a distanciarmos dessa ideia de formação como processo, como contínuo, como percurso de vida. E aí eu trago, para passar a palavra, uma citação de Nietzsche, que diz assim... Bom, desvinculando essa ideia de formação como prospecção de futuro, de formação como modelo, como algo homogeneizante, eu trago uma ideia, uma outra forma de compreender formação pautada em Nietzsche, e na frase que ele coloca no seu livro etiomo, que é inspirada em Píndaro, como alguém se torna o que se é. Então, essa ideia de formação volta-se para uma noção antimetafísica de imanência, de devir, e o devir não está ligado ao imperativo que sugere uma meta a ser alcançada ou um estágio final a ser atingido, mas indica precipitação, imprevisibilidade e acontecimento num contínuo de vida. Nietzsche coloca assim, escreve assim, chegar a ser o que se é pressupõe não suspeitar nem de longe o que se é. A partir desse ponto de vista, tem seu sentido e valor próprios, inclusive, os desacertos da vida, os caminhos momentâneos secundários. e aí eu digo, desse modo, o imponderável dos acontecimentos, as contingências como essa catástrofe sanitária que nós vivemos, por exemplo, agora, não interrompem a formação, do contrário, são a própria formação. Então, formar-se, tornar-se o que se é, empreende, construir-se no fluxo da vida. E aí Nietzsche coloca, ninguém pode construir no teu lugar a ponte que te seria preciso tu mesmo transpor no fluxo da vida. Ninguém exceto tu. Certamente, existem as veredas e as pontes e os semideuses inumeráveis que se oferecerão para te levar para o outro lado do rio. Mas, somente na medida em que te vendesses inteiramente. tu te colocarias como penhor e te perderias. Há no mundo o único caminho sobre o qual ninguém exceto tu pode trilhar. Para onde ele leva, não pergunte de nada. Deve seguir esse caminho. E aí, com essa citação, eu lanço para a Silênia a palavra para a gente pensar no desafio da nossa postura ética para com o mundo e como a arte pode aí, Silênia, contribuir com essa perspectiva de autorresponsabilização pelo seu próprio percurso de vida. Exatamente. Vou pegar a palavra, Véu. Você foi numa construção trazendo o avanço da extrema-direita, da catástrofe da pandemia e depois você trouxe o Nietzsche e aí você me tirou um pouco da linha, trazendo essa questão do tornar-se o que se é. Mas eu vou trazer só esse gancho para dizer que, além de termos perdido muito em termos de vidas, de tornar mais pobre quem já era pobre, mais vulnerável quem já era, já estava vulnerável e fazer das diferenças uma desigualdade cruel em termos de poder existir. Aí eu queria fazer um gancho com as artes, mas pelas vias, até fica um pouco, parece piegas talvez, mas é isso mesmo, mas pelas vias de renovar a esperança, ainda com o Paulo Freire, e renovar a esperança nesse ato filosófico de pensar a Gaia, pensar a educação, pensar a esperança primeiramente como antes da esperança, digamos assim, cultivar a dúvida, e aí pensar em cultivar a dúvida no sentido de, eu acho que a gente não produziria filosofia e arte se não tivéssemos a ciência também, se não tivéssemos a dúvida, então, provocar, seja com Hannah Arendt, seja com o menino aqui da periferia, duvidar do que você ouve, duvidar do que vê, e além do que, não apenas por uma questão de manipulação política, mas em termos de ter realmente um exercício de pensar existencialmente, digamos, em nossa existência, e aí pensando nessa dúvida, antes de fazer o gancho com as artes, queria trazer um conto rapidinho, muito pequeno, um conto que fala da dúvida, e, a partir daí, eu queria falar um pouquinho das artes, nesse lugar de pensar o cuidado do homem-terra e a perspectiva de recriar, reinventar novas formas, novas perspectivas mesmo, não novas, essa palavra novas não, mas diferentes, diversas, múltiplas, plurais, de existência e de convivência. Então, eu queria trazer o Eduardo Galeano, que eu gosto muito, no livro A Bocas do Tempo, ele traz um pequeno conto chamado Pegadas. Eu queria ler para vocês, porque tem tudo a ver, mas vamos lá. Pegadas. Um casal vinha caminhando pelo cerrado, no oriente da África, enquanto nascia a estação das chuvas. Para dizer a verdade, aquela mulher e aquele homem ainda se pareciam bastante aos macacos, embora não andassem erguidos e não tivessem rabos. Um vulcão vizinho, agora chamado de Sedma, Sedma, estava jorrando cinzas pela boca. Aquela cinza guardou os passos do casal desde aqueles tempos, pelos tempos afora. Debaixo do manto cinzento ficaram intactas as pegadas. E aqueles pés nos dizem agora que aquela Eva e aquele Adão vinham caminhando juntos quando, a certa altura, ela se deteve, se desviou e caminhou alguns passos por conta própria. Depois, voltou ao caminho compartilhado. as pegadas humanas mais antigas deixaram a marca de uma dúvida. Alguns anos se passaram, a dúvida permanece. Então, Eduardo Galeano veio trazer, a partir da contação de histórias, da memória oral, que ele vai sistematizar as histórias escritas que ouviu na América Latina como um todo, falar dessas ancestralidades todas, de vida, de produção de conhecimento. Eu quis trazer o conto justamente para colocar no mesmo patamar de quanto a arte é produtora de conhecimentos, de afetos, de sensibilidades, e entender também o lugar da contação de histórias, o contador como mestre da tradição viva, como o lugar também de disseminar e como lugar de expressão artística, de produção artística. E aí, eu queria rapidamente também ler um trecho que não é nem... É um trecho de um contador de histórias, o Daniel Munduruku, quando ele vai falar de um olhado, o olhado contador de histórias. É um trecho muito breve para fazer o gancho com as artes. Quando ele diz, é rapidinho, ele diz assim, acontece que as histórias nem sempre seguem um rumo lógico. Às vezes, elas seguem um caminho que passa longe da compreensão mental. Elas questionam, indagam, divagam, interrogam, constroem ou destroem, consertam ou estagnam, dilaceram ou unem mundos. Fazem isso porque costumam contradizer o que está posto ou o que é senso comum. E aí, diante disso, diante da palavra do contador do contador de histórias, diante da palavra desse contador galiano também, queria falar rapidamente sobre algumas questões que às vezes me fazem ficar, às vezes, até sendo um pouco redundante, mas quando a gente fala, por exemplo, que as artes são lugares de expressão, não apenas, mas de experiência, de afetação do outro, de si, de percepção, de ampliação dessas questões da dúvida, de criar, de não aceitar o que já está posto, me incomoda muito quando em educação a arte se torna apenas um mero recurso didático para transmitir o conhecimento que já está fixo e consolidado, mas que na hora que aparece, na escola ela aparece muitas vezes como um lugar de transmissão, a arte não é o lugar de transmitir conhecimento, ela é o conhecimento em si, ela é a produção em si, e ela vai provocar novos itinerários, e aí, como o Dante estava colocando e o Verônico, o lugar do itinerário das diferenças, da heterogeneidade, da inovação, não apenas inovação como novo, mas inovação no sentido de novas interlocuções com o objeto que já existe. Certa vez eu fiquei pensando, assim, nossa, será que todos os temas do mundo não já foram tratados pelos filósofos e pelos artistas? Será que ainda é possível criar? E aí, é só entender que enquanto a vida continua dinâmica e em fluxo, vai existir sempre o ato filosófico, o ato de representar o mundo, de ler o mundo como as artes. E aí, a gente acaba deixando de viver um lugar que muitas vezes é imensurável, que é irrepetível como a experiência é, que muitas vezes até não se pode narrar o que foi vivido do ponto de vista lógico, e ao mesmo tempo o lugar que tem esse lugar do imensurável, mas que fortalece vínculos e que favorece o pensar, o sentir, o fazer em convivências coletivas de criação, levando a um outro lugar que não é apenas o do discurso oral, embora ele seja muito importante, sem dúvida, mas a palavra ela impera demais diante de outras formas de expressão, especialmente na academia e na educação. Então, ao falar em artes, pensá-la enquanto experiência sensorial, corpórea, vivente nessa gaia que está propensa à vida, que existe para manter a vida, e a arte ela vem não no sentido de, vamos dizer, de manutenção da vida, mas de provocação da vida para que ela possa vir a ser mais. E ela traz um lugar também de uma sabedoria do sensível que a gente poderia até trazer como a Fesoli, Michel Marfesoli, um pouco uma forma de, das linguagens das culturas como forma de romper, nas palavras dele, romper com a ortodoxia intelectual, trazendo para entender tanto o currículo, escola como um todo, como também a mãe terra, a gaia como educadora, no sentido de romper, não romper com a intelectualidade, ela também é importante, mas ampliá-la para além de, para que o sentimento de mundo, de vida, de afetações, possam reverberar, assim como a palavra reverbera, assim como a intelectualidade reverbera, mas a gente pode muito mais se a gente entende isso de um modo muito mais amplo, holístico e não tão convencional e as artes misturam um pouco tudo isso para a gente chegar em outro lugar. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, porque senão aqui desata a gente tem que falar para poder conversar um pouco. Então, sobra para mim seguir o fluxo das possibilidades ideológicas, muita coisa, sobretudo o mistério que é estar vivo, estar existindo. Que bom que é um mistério. E a arte, ela é um registro de produção, de criação que não tem uma racionalidade linear. se tivesse, não seria a arte, seria a produção de ciência, de objetos práticos, pragmáticos. Então, a dimensão estética, a dimensão artística nos coloca também a dimensão mística, nos colocam diante do mistério e nos atravessa. E não vamos idealizar a arte num mundo como o nosso, é muito marginalizada em virtude do mundo ter se tornado o lugar do dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo virou dinheiro, ou tudo se transformou em dinheiro. Então, os valores de produção de sentido, ou eles são capitalizados, transformados em dinheiro, ou eles não são nada. E a vida dos artistas nesse mundo é uma vida muito dura. A gente não pode idealizar, achar que a vida deles é uma vida fácil. E todo mundo tem um destino misterioso. Recentemente, nós perdemos dois grandes nomes da arte nacional. O Leite Eris Leite, um grande músico, que morreu repentinamente, aos 61 anos de idade, ele podia ter ficado mais tempo conosco. Uma pessoa de uma extrema potência criativa, que fez tanto pela música afro-referenciada e pela música com raízes nossas, brasileiras, diferentes daquelas europeias, etc. e também perdemos o pianista Nelson Freire, que é considerado um dos grandes pianistas da história, da humanidade, como aquele que traz uma sensibilidade, uma inteligência, uma forma de realizar a música de maneira quase sagrada, quase como um sacerdócio, não botando o seu ego em primeiro plano, não tendo ele uma vaidade. e, ao mesmo tempo, essas pessoas são pessoas humanas. Sabe-se que o Nelson Freire, nos últimos dias, estava sofrendo uma profunda depressão, porque ele sofreu um acidente, ele tomou uma queda dois anos atrás e ficou sem poder realizar aquilo que é a paixão dele, que era tocar piano. E ele, enfim, provavelmente morreu sofrendo, como todos os grandes artistas. A gente não pode idealizar as coisas, mas o conforto vem do fato de que aquilo que se faz como arte se faz numa duração maior de tempo. É algo que permanece. Então, a obra dessas pessoas que se foram, elas ficam. E ficam por um tempo indeterminado que nós podemos dizer pela eternidade. Então, a vida apenas não basta, como diz o poeta, um dos poetas nacionais importantes, daqui a pouco vem o nome dele, e por isso a gente precisa da arte, hoje a gente precisa também da ciência, precisa também da filosofia como um lugar do questionamento, da interrogação, da suspeita, porque nós não somos seres, digamos, sem alma, sem vida, sem sangue, somos seres concretos, precisamos duvidar, precisamos ter uma abertura para a experiência viva das coisas. tudo isso nos permite um horizonte de possibilidades, que não é um devir concluído, ideal, mas é um devir como uma aproximação permanente do nosso fluxo existencial. Nós somos seres em devir porque nós estamos expandindo, respirando, estamos vivos nessa deriva cósmica que nos atravessa, e da cósmica também somos parte. Então, é importante que a gente reconheça o mundo da arte como um mundo misterioso e que exige de nós uma educação para a sensibilidade, uma educação para a escuta, para a visão, para o tocar, o vivenciar as coisas a partir de dentro, não a partir daquilo que se apresenta como representação. é um grande desafio, porque, sem isso, a humanidade é meia-humanidade, ela não é o ser humano, a humanidade pensada numa conjuntura não ideal, não de identidade, mas uma conjuntura de multiplicidade, essa humanidade não é nada, ela é apenas uma máquina desejante que, digamos, se reduz à procriação e à alimentação as necessidades básicas, enquanto a experiência da existência é muito maior do que os registros normativos apresentam, daí o mistério que nos atravessa enquanto seres filosóficos, seres científicos, seres artísticos, seres poéticos e seres místicos. Enfim, eu acho que tem perguntas que poderiam a Silda poderia apresentar as questões que estão provavelmente nos chats. Estou sabendo que o bate-papo está pegando fogo lá, tem gente falando, comentando, será que a gente não está tendo o acesso para poder responder? Eu tenho acesso para um outro computador, não consegui, porque você precisa se inscrever, ter uma senha de acesso. Pois é, na verdade, o chat lá do Colóquio vocês não podem ver, eu estou vendo porque eu estou inscrita, então eu estou aqui no meu celular dialogando com o pessoal, mas por enquanto eles estão comentando, eu passei alguns comentários aqui no nosso chat pessoal, e eles estão mandando, principalmente o pessoal do MPed, Verônica, Silene, Dante, mandando muitas mensagens de carinho para vocês aí, dizendo que estão muito felizes com a presença de vocês aqui na nossa mesa, mando também um abraço para os meus colegas do MPed que estão participando aqui conosco. Então tem um comentário aqui até da Inês, que a escolha está sendo nossa, estamos escolhendo aprender pela dor que possamos ao menos aprender, então. Foi um comentário que ela fez quando o professor Dante estava falando lá inicialmente sobre as escolhas do ser humano em relação à mão terra. e está dizendo aqui também, Eduardo disse que também foi um dia muito intenso para vocês, que estão saindo aí do colóquio de currículo direto para a nossa jornada de integração do IFES e nossos cumprimentos, admiração e agradecimentos. E todos também, Silene, falando muito aí das suas declamações, que estão muito felizes por te ver declamando, porque gostam muito de ver as suas poesias e as suas declamações. Por enquanto, é só assim que surgirem algumas perguntas eu vou passando para vocês. Vamos fazer um comentário. Eu agradeço as manifestações de carinho, a vontade de conhecê-los, conhecê-los presencialmente. Atualmente, eu estou sentindo órfã dos meus alunos, a vontade de estar juntos. Tem aluno que eu não sei, nem conheço o rosto, imagina, que nunca ligou a câmara, então, ressaltar esse lugar da presença sendo muito importante, que sabe, em breve, estaremos juntos e juntas. Eu queria também colocar, gente, uma outra provocação, concordo com o Dante, a vida do artista é muito dura, porque tem que pagar água, luz, telefone, e tem que pagar tudo o que vivemos, que temos para viver, mas não temos nem as políticas culturais consolidadas, são muitas vezes políticas de governo e não de, não só políticas de Estado, e sim de gestões, e também ainda não temos um grau educacional, digamos assim, para compreender as artes, de que as artes e as culturas são de responsabilidade da sociedade como um todo, então, ainda é comum a gente não dar o valor à vida do artista, e se aproxima à obra do artista, às suas experiências, e quando se aproxima da escola, a gente vai perceber, e aí é algo que eu gostaria também de tocar, como a arte, dentro de um currículo, muitas vezes, disciplinar, mesmo na perspectiva de fazer uma, digamos, interdisciplinaridade, muitas vezes a arte ou é colocada, como eu estava colocando, ou é situada, como você estava dizendo, no lugar de recursos ou apenas como produto artístico, então, a montar a peça tem qual produto que tem prazo, esse prazo geralmente é vertical, quem define o prazo não são os sujeitos que estão produzindo a exposição de pinturas ou de mosaico ou de escultura, ou um concerto de leitura, ou um concerto musical, ou um espetáculo de teatro, ou de dança, uma coreografia, seja qual for o formato, muitas vezes na escola o produto se torna muito mais importante e, na verdade, é o processo e são as experiências que os sujeitos tecem que vão atribuir sentido a tudo e significação ao que vivencia, diante disso, a gente vai ver que tudo, de fato, Dante, se tornou utilitário, então, nessa via do utilitarismo, a gente, trazendo novamente a Hannah Arendt que algumas pessoas trouxeram, quando a Hannah Arendt vai trazer no livro dela Liberdade para ser livre, quando ela vai questionar, sim, então, para que serve o servir, como se a arte tivesse a serventia, ela vai questionar essa serventia, não necessariamente só nas artes, mas ela vai questionar esse, e o servir serve de quem? Serve de que? Ou a quem? Então, esse lugar de utilitarismo das artes, porque tem que ser um produto aí na escola que vai ensinar a língua portuguesa, porque o menino vai ler, aí sim vai ler o texto porque a peça é atrativa e vai estimulá-los à leitura, bom, é mais do que isso, é muito mais do que o mero estímulo à leitura, ou recurso, pode até vir a cumprir essa função, mas é muito importante se a gente tem um olhar ampliado das artes nesse lugar filosófico, místico e material também, porque a gente precisa trazer a sonoridade, a plasticidade, a gente precisa de todos os elementos sensoriais, música, sensoriais, música, tudo que é visual, plástico, tátil, degustativo, cheiro, é matéria também, mas que perpassa por uma atitude, digamos, para além de só do mental, algo que toca no espírito, que toca na vida plena, que faz ter sentido, então as artes não é apenas estar na escola para cumprir um conteúdo, embora ela tenha conteúdos e seja por si só forma de produzir conhecimento, mas ela não é o objetivo de trabalhar a arte na escola, pensando nessa visão muito mais ampla e complexa de educação, está muito mais na ordem do processo experimental, experiencial e dos sentidos que os sujeitos fazem ao produzirem ou apreciarem a obra do outro, não como obra, mas como processo sempre dialógico, a gente tem muito a ganhar para entender até ao beber nas artes, compreender melhor o lugar de uma educação mais dialógica, mais humanística, mas que traga em seu cerne o cuidado com a vida humana e com a vida do planeta como um todo. Ilene, eu estou assim com tanta vontade de falar sobre amor, sabe? Sobre como pensar essa educação, essas novas éticas amorosas que eu escrevi na tese, nesse momento que, na verdade, onde a barbárie está acirrada, digamos assim, porque ela sempre esteve presente conosco, nunca vivemos em um mundo cor-de-rosa, se vivêssemos em um mundo cor-de-rosa, talvez mulheres não fossem assassinadas. Enfim, como feminicídio, não é? O materno estaria aí mais forte. Mas eu vou insistir ainda para encerrar a parte do debate, depois só volto para minhas considerações finais, sobre o que eu trazia, Nietzsche, sobre como somente nós podemos atravessar a ponte que nos leva para o outro lado, que é o fluxo da nossa vida. E aí eu trazia, eu trouxe essa provocação após levantar alguns elementos dessa barbárie anunciada que talvez esteja muito ligada mesmo a um pensamento redutor, simplista, segregador, que não respeita a diferença, homogeneizador. e aí trago mais uma vez a Gaia Educação como um convite, um convite para que a gente pense nessa travessia dessas pontes que somos nós mesmos que fazemos a travessia dessas pontes. Então, pensar em uma Gaia Educação, pensar em um processo educativo como um luto da ambição simplificadora, para que a gente reconheça a necessidade de um olhar múltiplo para a compreensão dos fenômenos, para a compreensão do nosso estar, ser e estar no planeta, na convivência com os outros, mas na convivência com a natureza, buscando romper no processo de educação um pensamento linear, unitário, reducionista, característico dos paradigmas da simplicidade, não é? Então, eu penso que deixo aqui essa conversa aí complicada, curricular, já que estamos falando aqui para uma instituição de educação, não é? Para que a gente pense numa Gaia Educação como uma postura amorosa com a vida, aí, trazendo novamente amor mundi, mas uma pesquisa, uma postura amorosa com a vida que vê o amor como uma ética de compartilhamento e uma ética de compartilhamento é uma ética de corresponsabilização pelos nossos percursos, pelas fontes que atravessamos e fazer do processo educativo um espaço de privilégio do heterogêneo e ver na diferença um ponto de partida para construir novas formas de viver e de habitar o planeta é um grande desafio vincular a nossa formação somente a exigência de mercado a provas que classificam no acesso à universidade ou que nos levam a determinados privilégios é nos reduzir demais. Então, eu deixo aqui, só volto depois para as minhas considerações finais, esse desafio para que a gente pense em propostas educativas que sejam lutos de unidade, que sejam heterogêneas, plurais e que não busquem a ideia de formação como uma ideia apenas para entender, atender exigências exógenas aos percursos singulares dos sujeitos e que assumamos as fontes que nós resolvemos atravessar nesse percurso. Com você, Dante, microfone, Dante, microfone. Então, esse é o grande desafio, uma humanidade que se constitui a partir do cuidado, um cuidado poliético, cuidado de si, cuidado do outro, cuidado do mundo, cuidado daquilo que se constitui como um horizonte da técnica, como essa técnica deve estar ao nosso serviço, e não ao contrário. Então, esse é o grande desafio, mas é um desafio que parece desafio perdido, porque as cartas estão tão marcadas, parece que esse é um mundo já dado em que prevalece o controle, prevalece a expropriação dessa potência da diferença que deveria ser o horizonte do caminhar da formação. A formação teria que ser uma formação para essa abertura radical da singularidade de cada um na sua plenitude vivente, no seu encontro com a sua diferença, numa totalidade conjuntural. Então, a gente é perpassado por uma ética amorosa sem a qual não temos saída, mas não é fácil, o mundo está completamente desajustado ambientalmente, socialmente, espiritualmente, tecnologicamente, e aí, estamos na barbárie. A barbárie que não vamos poder colocar panos quentes ou minimizar, não, porque, de fato, o que está ocorrendo é muito grave. a destruição ambiental é destruição ambiental porque o ser humano não realizou a revolução espiritual necessária para que ele seja um curador da natureza e não um depredador da natureza, porque essa é a função humana. Vamos dizer assim, o que é ser humano? O que é ser humano? Vamos nos perguntar isso. O que é ser humano no sentido da sua teleologia, não do seu finalismo acabado, mas da sua meta de ultrapassagem permanente, da barbárie, do desamor, do desafeto, do desrespeito, daquilo que, enfim, faz o mundo um mundo de lutas, de guerras, como se isso fosse a lei da natureza, esse dauguinismo social que se aplica às relações interpessoais, às relações de poder, relações interpessoais interpessoais de poder, relações que instauram jogos e disputas, quando, de repente, é tão simples, é tão simples imaginar que podemos seguir numa direção radicalmente criativa, sabendo que somos seres transitórios, mortais ainda, por mais que a tecnologia vá avançando, vá ampliando os horizontes de vida, mas morrer faz parte da experiência do viver. Nós não podemos fugir dessa realidade, imaginando que seremos poupados, que algum de nós será poupado dessa transição, dessa passagem que é misteriosa e deve ser uma passagem extraordinariamente bela e simples. Nós, humanos, que ficamos é que fazemos uma representação da morte equivocada por nosso medo psicológico, por nossos entraves, digamos, de uma escrisofrenia que nos atata à malquerência, ao desamor. Sim, eu tinha falado do poeta, o poeta chama-se Ferreira Goulart, quando ele disse que a vida não basta, por isso que a arte é necessária, não é algo assim que ele fala. E, de fato, nós precisamos, sim, de uma potência de acolhimento daquilo que é diverso, que é singular, o que é completamente o contrário a essa lógica que aí está posta de mercado e de exploração. e aí a gente ouvindo os sábios que nos acompanham, que hoje são alguns e que são seres que você pode dizer mas essas pessoas não eram consideradas incivilizadas, os povos originários não eram os bárbaros da história, aqueles que são os europeus viam como os que eram despidos de cultura, eram despidos de valores, não, são eles que hoje apontam a direção de uma convergência comum pertencente de natureza, humanidade. Então, aí o Ito Krenak espantado, outro dia ouvi uma entrevista dele e perguntaram para ele, sim, esse governo é mais assassino do que os outros governos? Então, ele disse, não, a gente teria que fazer um ranking, um concurso, para ver quem seria o vencedor desse concurso, ou seja, todos eles vêm assassinando os originários, vêm destruindo as florestas sistematicamente, então é um problema que a gente precisa começar a entender mais profundamente e com potência, porque senão não vamos dar conta das tragédias, das catástrofes que estão se aproximando e são muito graves, porque ninguém pode imaginar um mundo sem água, não é verdade? Quantos é que vão sobreviver a um mundo sem água, com uma água comprometida, como está acontecendo? Enfim, a gente já está brincando com aquilo que é a vida e com a vida não se pode brincar, nós somos corresponsáveis, tudo o que fazemos vamos pagar, porque existem leis que constituem o mundo da vida em todas as suas dimensões e âmbitos, ninguém que faz alguma coisa vai deixar de pagar, gente, vamos ter a paciência de imaginar o tempo mais longo do universo, em que as coisas vão e voltam, o eterno retorno pensado pelo poeta e pelo pensador Nietzsche, ele pensa esse eterno retorno de um eterno retorno da potência, da afirmação da potência, que não é pré-potência, porque se for pré-potência é desvio, é aquela vontade de conhecimento pelo conhecimento que leva à expropriação, à acumulação, leva à maximização e não à otimização como deveria ser o horizonte de trabalho do ser humano, um curador permanente de si, um cuidador daquilo que são as diversidades, as variações, a criação, a abertura, o mistério. Acabou o mistério, estamos nas mãos dos banqueiros, dos idólatras, do dinheiro, daqueles que amam o dinheiro, que acumulam e só sabem acumular e não têm medida, querem mais, mais e mais e mais e mais. Enfim, então vamos pensar seriamente numa revolução cultural que ainda é possível num âmbito maior de transformação da mentalidade humana, de ser predador para ser curador, curador poliético, então esse curador amplo e a formação toda de vida está orientada nesse sentido, de potenciar a diversidade, o que é um trabalho infinito, porque a formação em si do professor, do educador não dá conta dessa grandeza, não bastam quatro anos para você ter uma perspectiva de transformação ampliada, ainda mais hoje, em que o Parque Nacional da Educação Pública está sendo desmontado e em que o funcionário público é o judeu da vez ou o cristão da vez, no tempo em que o cristão era sacrificado em nome do Império Romano. Nós, funcionários públicos, somos o cristão da vez, o judeu da vez, estamos sendo exterminados, como se exterminaram em campos de concentração, judeus ou em arenas, os cristãos, que eram sacrificados para o benefício de uma elite romana que gozava dessas festas circenses, em que as lutas corporais eram de vida ou morte. Enfim, gente, vivemos num mundo que precisamos de união, de amor e de pé no chão, pé no chão, concretude, realidade, a fome, a fome das pessoas, grita, tem pessoas morrendo de fome e a fome não pode esperar, certo? Pessoas estão ficando cada vez mais desnutridas e passando fome em nome de quem? De que princípio? Isso é o comunismo, o socialismo estava tomando conta desse país, alguém diz isso, alguém acredita nisso, como é que se pode acreditar nessa barbade? O que é que eles estão promovendo? Destruição, estão promovendo submissão, estão promovendo desmonte para aplicarem o quê? Um Estado mínimo que vai favorecer o quê? Uma divisão de classes cada vez mais acirrada, uma elite de funcionários públicos, porque são todos funcionários públicos, juízes, deputados e todas as funções do alto escalão e o resto que vai se virar com aquilo que a economia criativa do mundo capitalista está dizendo, virem-se, façam você mesmo, inventem a roda, porque todo mundo pode ser empreendedor. É a economia solidária, Dante. O resto se vire com a economia solidária. Vire-se, faça você mesmo o seu produto enquanto o Estado vai aplicar ou vai investir como hoje. Se vocês for observar o que está acontecendo nesse país, vocês estão vendo onde é que o dinheiro público está indo? Está indo para os grandes empreendedores, estão construindo grandes negócios, supermercados, grandes empreendimentos que vão empregar, subempregar, porque agora ficou mais fácil empregar, não é? Empregar o subemprego, porque você destruiu algumas vantagens, algumas conquistas, em nome de quem? Daqueles que vão enriquecer, só enriquecer. Gente, que mundo é esse? A gente tem que se indignar, indignar artisticamente, poeticamente, filosoficamente, misticamente, cientificamente. As quatro instâncias de indignação, indignação científica, indignação filosófica, indignação estética, poética, indignação mística daqueles que sofrem pela dor dos outros, porque são compassivos, não são passivos, eles são compassivos. Tenho falado. Eu vou pegar o gancho do Dante, nessa efervescência, denunciando o grau de precarização do trabalho, de tudo que a gente está vivendo, e para tentar trazer ainda a questão da arte para a minha última intervenção, que acho que o horário já está um pouco apertado. eu fico pensando, Dante, na impressão de que tenho, agora nessa pandemia, até antes disso, de que se tivermos uma terceira guerra mundial, é por água e alimento. E, de fato, eles estão trabalhando, a guerra é o último artifício, mas para garantir que muitos não tenham nem acesso a água e alimento. isso é extermínio, é isso que você está... Diga, diga. É isso mesmo, querida. Então, por favor, eu estou vibrando com as suas palavras. Então, nesse extermínio, eu fico... É estrarecedor tudo isso. E eu sei que a gente está falando com muitos professores, educadores, e eu fico vendo assim... Talvez a gente fique naquela angústia e ansiedade. O que é que eu posso fazer? Eu acho que o nosso lugar de fazer é, no nosso caso, é assumir a educação mesmo como arma potente de mudança, com todos esses poderes que Dante coloca, é artisticamente, é cientificamente. O que é que isso quer dizer na prática? Já pensou a escola pulsante que traduzam as linguagens de crianças, adolescentes e adultos querendo dizer, ler o mundo, conhecer, querendo mais. Professor, como é isso aqui? Com o laboratório de informática, com... Até antigo falar informática, né? Com o laboratório científico, com equipamentos de cultura, com rádio comunitária, com o samba de lata da senhora ali do lado, que faz um trabalho bacana, com a capoeira, com o hip-hop, e não só nas artes, mas esse desejo... Com o fortalecimento dos encaminhamentos democráticos, não é, Silêncio? Exatamente, conselhos escolares. Diálogos, exato. Fortalecer os grêmios estudantis, os conselhos escolares. Imagine as escolas pulsantes e vivas. É claro que seria ingênuo a gente acreditar que essa escola será uma realidade sem luta e sem muito trabalho, muito trabalho. Muito trabalho. E a gente não vai alcançar, né? Inclusive. Mas, ao mesmo tempo... Exato, geracional, né? Mas, ao mesmo tempo, é um processo de... Enquanto a gente não consegue chegar lá, a gente está no exercício. Um exercício de compromisso com a realidade, com a vida. E todos nós, e aí, misticamente, a gente poderia falar, mas também politicamente, as duas questões integradas, não estamos à toa aqui no nosso exercício como educadores. E educadores não é... Não estou falando do ponto de vista moralista, não é isso, mas como compromisso mesmo de perpetuação da vida, mas não perpetuação das desigualdades, né? Inclusive, desnaturalizando. E aí, como a Lito Caninac foi muito citado, rapidinho, eu queria trazer... Eu tinha citado o amanhã está à venda, mas também no Ideias Paradiar o Fim do Mundo, ele vai colocar um sentido de... É uma crítica, mas ao mesmo tempo uma certa esperança. Eu vou ler rapidamente um trecho, porque ele vai dizer. No tempo... Desculpa. Nosso tempo... Nosso tempo é especialista em produzir ausências. Ausências no sentido de viver em sociedade, do próprio sentido de experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. E aí, um parêntese, como as culturas indígenas, e aí, na visão dos extremistas, fundamentalistas, vão dizer, esse povo que dança e canta é vagabundo, esse povo que vive com prazer em comunhão com a natureza, merece morrer, porque eu estou aqui morrendo no asfalto, nas grandes cidades, e eles estão usufruindo gratuitamente das florestas, então, a inveja de tudo isso que o Pernac vai trazer. Então, só para repetir, isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. Continuando. E está cheio de pequenas constelações de gente, ou o mundo, está cheio de constelações de gente espalhadas pelo mundo que dança, canta e faz chover, trazendo a dimensão de que, apesar de tudo, tem gente que desenha, que pinta, que escreve, que faz palestra, que dá aula, que planeja projetos e políticas e programas educacionais para adiar o fim do mundo, ideias para adiar o fim do mundo. Então, se a gente puder exercitar isso já, algo para finalizar, que o próprio Pernac já dizia, isso em 87, na Assembleia Constituinte, quando ele diz a frase, ele diz assim, a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. e ter uma possibilidade de contarmos uma outra história. Contamos com vocês, contamos com essa imandade de estarmos juntos, mas com a coragem, com a coragem de enfrentar e fazer diferente, porque o mundo urge, é urgente. É isso, gente. Muito bem. Que lindo. Que potente. Estamos explodindo potência do comum pertencimento, a comum responsabilidade que nos atravessa a todos. Somos todos corresponsáveis por tudo. Vamos ser fortes aí. E a indignação poética, artística, científica, filosófica, mística, deve nos atravessar do início ao fim. Professora Verônica, está sem áudio. Me permita só a leitura de um trecho de Guimarães Rosa que Silene aqui me provocou agora. E já fica aí os meus agradecimentos, tá? Para saber o que sentem os olhos de quem sente, é preciso também sentir. É preciso ser um deles. A captura da alma alheia é a captura da alma de quem vê e que ao ver registra e ao registrar empresta o que nos falta de coragem. O que a vida pede é coragem. é isso aí. Terno Guimarães Rosa, coragem. Eu vou me atrever aqui ainda, não quero falar mais nada, mas eu fiquei com esse poema na cabeça a noite toda e eu queria, ele tinha trazido um meu, eu não queria trazer um outro meu, mas ele acabou persistindo e agora no final pediu para ser dito, então eu vou dizê-lo. É um poema que eu acabo recitando sempre e talvez meus alunos tenham ouvido, mas ouve novamente porque acho que faz todo sentido. O nome do poema é Vingança de Borboleta e diz assim, meu casulo se abre em anseio de vingança, uma vingança esperançosa e lenta. Mas o mundo cobra, o mundo cobra pressa, o mundo cobra produtividade, o mundo cobra prisão e a cobra envenena. E eu me vingo, eu me vingo com humor, preguiça e práticas de liberdade, café com pão, histórias, baú, segredos, pipa no céu, invencionices inúteis e poesia. Eis a minha vingança, construir um outro mundo. Minhas armas, asas de Borboleta. vingança de Borboleta para a gente. Parabéns, professora, muito bom. Professor Dante, quer fazer suas considerações finais? É isso, vamos manter a indignação bem acesa, como uma fogueira intensa, indignação por uma vida digna para todos, todas, uma vida plena que tenha essa capacidade de amar os fatos, o amor fati, até uma inspiração nietzscheana. A concretude nos atravessa, não vamos fugir daquilo que é a realidade, vamos fazer a poesia florescer a partir dessa matéria-prima que é a vida e que segue, com a nossa indignação, com a nossa ação criadora, que não é uma resistência passiva e ressentida, mas é exatamente um ultrapassamento do ressentimento pela amorosidade capaz de fazer tudo vibrar como cordas que se intercomunicam em todo o universo, em toda a terra, que é um grande organismo e uma grande teia, que é tudo interconecta. O ser humano é que perdeu essa consciência da interconexão. Então, vamos pela educação estabelecer de novo esse contato profundo com a vida que nos atravessa e atravessa tudo. É isso. muito agradecido pela oportunidade. Já tinham aqui pisando no teclado. Professora Venônica, terminou? Terminei. Só expresso rapidamente, mais uma vez, a alegria de estar aqui. Realmente, foi um encontro festivo, saiu daqui, apesar de ser um terceiro turno hoje de falas e de diálogos, mas saiu daqui renovada, feliz e muito satisfeita de poder compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que estiveram conosco. É verdade. Desde cedo, professora Verônica, eu assisti também a sua palestra lá, estava presente, e sei o quanto foi difícil de estar aqui presente e desde o momento que vocês aceitaram tendo lá um evento acontecendo também na Ufiba. E eu que agradeço muito a participação de todos. Quero só deixar aqui algumas mensagens que o pessoal postou. Luciana falou que gostaria de agradecer aos componentes da mesa pela oportunidade dessa conversa maravilhosa e de tanta transferência de conhecimento. Eduardo falou como está a pedagogia do cuidado em nossos currículos, né? Um comentário dele. Luciana também, deixa eu ver mais quem, também Luciana falou que quem tem fome tem pressa, Eduardo falou que quem tem fome tem pressa, já dizia o irmão Enfio. deixa eu ver mais o que, Inês falou que o currículo prescritivo dança quando encontra a vida, né? Marluce Paraíso da UFMG na conferência do encerramento do quinto colóquio Luso Afro-Brasileiro de Questões Curriculares. É, e todos dizendo que foi excelente, né? O final de tarde, com muito aprendizado que Rani colocou, proporcionou pelos nossos mestres, muitas mensagens de carinho para vocês e eu queria fazer alguns agradecimentos finais aí também que eu quero agradecer principalmente aos organizadores do evento que nos proporcionaram a participação, tão importante para esse evento que é de ensino, pesquisa e extensão do IFES. Também quero agradecer aí ao suporte técnico do evento que está prontamente aí para nos atender, facilita todo o nosso trabalho. Agradeço também aos colegas aí que estão nos assistindo do MPED, da UFBA, com IFES, né? Que estão aqui prestigiando os nossos professores, demonstrando todo o seu carinho. Também agradeço a presença de todos os participantes aqui dessa mesa redonda que ficaram aqui conosco até o final, né? E o meu agradecimento pessoal novamente a todos vocês aí por estar aqui presente no nosso evento, sabe? Gostaria de falar? Se possível for, rapidamente, sem tomar muito tempo dos colegas, eu quero agradecer muito, muito mesmo ao Dante, à Verônica e à Silene, a dedicação e à participação no evento foi muito gratificante. Pude participar durante um tempo nas palestras, nas falas de cada um de vocês e, assim, é muito enriquecedor ouvir todos, né? Um grau de profundidade, conhecimento de causa que a gente percebe aí da história de cada um de vocês. A arte, com certeza, ela transita em dois planos, um plano no nosso cotidiano, mas ela vai muito além disso, ela é especial, ela é o que nos faz ser diferentes um do outro. Então, isso é especial. Eu acho que vocês mostraram bastante a indignação do que está acontecendo e todo o problema que nós estamos vivendo hoje. Parabéns pelas falas de vocês hoje. Vamos guardar isso aí, com certeza, e refletir bastante sobre tudo que foi discutido aqui. Obrigado, obrigado aí pela atenção. Obrigado, Silvia, por você ter convidado também eles, a participar desse quadro, e também você por conduzir todo o trabalho na tarde de hoje. O evento é um evento que acontece durante a semana inteira, de segunda a sexta-feira, acaba amanhã, no final da noite, quer dizer, na noite. Então, tem muita coisa ainda para acontecer e todo mundo está trabalhando muito para que a gente possa fazer um bom trabalho aqui, para ser um bom evento. Obrigado a você, então, pela condução desse trabalho aí. Então, na condição de presidente do evento, eu quero agradecer muito a participação de vocês, a contribuição para o evento, para o IFES como um todo e para todos aqueles que estão assistindo aqui. A palestra vai ficar gravada, então muitos outros poderão assistir depois também. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo, valeu. Obrigada, Sávio, presidente aí do nosso evento, pela participação aqui conosco, pelo convite também por ter essa oportunidade de trazer os professores aqui. Agradeço, então, gente, a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, se cuidem e cuidem de todos aqueles que vocês amem também, que é importante e fundamental. Um abraço, bom evento a todos. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.